Jungu, eu não tô de brincadeira hoje Ah é né, meu bebê não tá de brincadeira hoje Para Jungu, parou já Meu neném tá bafa, tá bafa Vem aqui que eu vou fazer cosquinha na minha neném Não Jungu, eu não quero cosquinha Vem aqui meu neném, vem aqui, vem Para Jungu Jungu, o que a gente vai comer hoje? Sienna, o que eu fiz pra você? Oxe Jungu, você não fez nada não É sério, o que eu fiz pra você se me chamar pelo nome? Oxe, você não fez nada, se me chamar pelo nome? Para, eu não tô gostando Sienna Tá bom Kuk, eu vou parar tá? Tá bom vida, me dá um beijo tá? Kuk, você sabia que eu te amo né? Eu também te amo muito BABY 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 BABY